Aplausos Aplausos Fica assim também o Silvio Cabra Eu não sei fazer as coisas assim toda maquiada, né? Bora Eu também amo Vai, vai, deixa eu ver, eu vou chamar na boca Música Quando você passa, eu sinto o seu cheiro A voceado para que pareça a casa O tempo inteiro é desligado Percutido para te pensar Que abraça e me beija Que chora de ser ouro Que abraça e me beija Vemos na caminho seu valor Que abraça e me beija Que chora de ser ouro Que abraça e me beija Que abraça e me beija Fala, fala, Angelina, fala Eu vejo em seus braços O braço do perfeito Me dá essa chance Me contem vivendo Me dá essa chance Me dá essa chance Fala, fala Tá todo mundo emocionado Que abraça e me beija Que chora de ser ouro Me abraça e me beija É muito amor Que chora de ser ouro Que chora de ser ouro